Oi, oi pessoal! No vídeo de hoje vocês vão acompanhar o passo a passo da minha queratinização capilar. E queratinização nada mais é do que a reposição de queratina nos fios, porque 90% do nosso cabelo é formado por queratina. Então é necessário fazer essa reposição, porque a falta da queratina deixa a camada interna do fio exposta e resulta na perda de água e de nutrientes. Ultimamente eu tenho usado bastante essa queratina líquida da Aniel Gold. Ela é super barata e ela é muito boa. Dá um bom resultado. E antes de você acompanhar o passo a passo, se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha para ajudar na divulgação do vídeo. E para que o vídeo alcance outras pessoas que precisem dessa dica, tá? Então confira aí! Agora eu vou aplicar a queratina líquida nos cabelos. Enquanto a queratina líquida nos cabelos, eu vou aplicar a queratina líquida nos cabelos. E agora a queratina vai fazer um efeito nos cabelos, que eu vou deixar por 5 minutos. Eu vou preparar uma outra receitinha com soro fisiológico, mel e vou usar um borrifador. Vou colocar duas colheres de sopa de soro. Já vou colocar direto no borrifador, para ficar mais fácil. E mais ou menos uma colher de sopa de mel. Uma colherzinha de sopa. E vamos para a aplicação. Mas como você usa o shampoo anti-resíduo junto com a queratina, então seu cabelo ele dá uma ressecadinha. Por isso que eu faço essa hidrataçãozinha aí, para compensar esse ressecamentozinho, porque meu cabelo já é hiper ressecado naturalmente. O cabelo ele fica assim, ó. Bem encorpadinho, bem soltinho, porque você usa o shampoo anti-resíduo antes, que é para que o tratamento ele penetre bastante no seu fio, no caso a queratina. E essa foi a dica de hoje. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, porque eu voltarei com mais dicas. Um beijo, tchau, tchau.